Com vocês, Luiz, Inácio, Lula da Silva! Queridas companheiras e queridos companheiros do Estado de Santa Catarina. Lula, 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 Lula! Outro dia, eu tinha marcado para vir aqui, e não foi possível por vários problemas, até de local. Quando eu vi na imprensa um senador que deve ser amigo do Randolph, deve ser amigo do Dario. Amigo não, deve estar no mesmo espaço. Porque alguém com aquela cabeça não pode ser amigo de alguém que gosta de democracia. Mas ele disse que eu não deveria vir a Santa Catarina, porque essa aqui é terra de Bolsonaro. E que eu não seria bem recebido aqui. Lula é esse amor! Lula é esse amor! Lula é esse amor! Eu, eu queria, certamente ele não está vendo e acompanhando pela internet esse nosso ato. Mas eu queria pedir para o companheiro Dario e para o companheiro Randolph, que quando o Senado voltar a funcionar, leve a fotografia aérea desse encontro aqui. Para ele saber, que na vida política dele, nem que ele gastar o orçamento secreto inteiro, ele vai conseguir juntar a quantidade de gente que tem hoje aqui nessa praça. Estucar, essas pessoas precisam aprender algumas coisas. E o nosso papel é ensinar. Eu pedi por Estucar trazer duas bandeiras aqui, porque normalmente... Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém, ele diz o seguinte, o meu partido é o Brasil. E eu queria dizer para eles que o Brasil não é partido, o Brasil é o nosso país. E que essa bandeira aqui, não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui, é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. Ele utiliza essa bandeira, porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer, esse é o meu partido. Essa bandeira é do meu país. E essa bandeira é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que muito me dá orgulho de ter criado esse partido. Então, companheiros e companheiras, eu nem queria falar um assunto que o Décio tocou aqui. Eu não vou falar de problema da Lava Jato, porque eu costumava dizer nunca antes na história do país, alguém fez isso, nunca antes na história do país. E eu queria que nós passássemos a desafiar os bolsonaristas nesses 13 dias, para ele mostrar uma obra que o Bolsonaro fez nesse estado. Uma obra que ele fez nessa cidade. Porque eu acabo de fazer uma viagem pelo Pará, ninguém conhece uma obra dele. Eu acabei de visitar o estado do Amazonas. A única obra dele é o desmatamento e garimpe legal. Eu acabei de visitar o Maranhão, não tem uma obra dele. Eu acabei de visitar Montes Claros e Minas Gerais. O pouco de obra que ele fala, Dilma, é obra que nós deixamos em construção do PAC e que eles acabaram alguma coisa. Só para vocês terem ideia, a transposição do Rio São Francisco, eu e a Dilma fizemos 88%. O golpista fez 7% e ele fez 3% e colocou na televisão que foi ele que levou água para o povo do Nordeste. Ou seja, não é possível que o povo não entenda, Bia, que a gente não pode ser governado por uma mentira. Ontem à noite eu vi uma outra mentira. Ele queria um auxílio emergencial de R$ 200. A oposição no Congresso brigou por R$ 600 e foi aprovado R$ 600. Ele reduziu para R$ 400. E como na pesquisa ele está com medo de perder no primeiro turno, ele resolveu recriar os R$ 600. Resolveu dar auxílio para motorista de táxi. Resolveu dar auxílio para motorista de caminhão. E ele disse que só vai valer até dezembro. Isso está na LDO. A LDO é a lei de diretriz orçamentária que o Poder Executivo manda no mês de agosto para que o Congresso Nacional vote. Pois bem, ele não tem auxílio a partir de janeiro. Porque só vai até dezembro. Mas ele disse depois que ele perdeu mais um ponto na pesquisa. Que ele vai continuar. E ontem ele anunciou outra barbaridade. Quem arruma emprego, ele vai dar mais R$ 200. Ou seja, fazer eleições, demorar um pouco mais, é capaz de ele oferecer esse prédio do Tribunal de Contas por minha casa, minha vida. É bem possível. Olha, um companheiro aqui, tem uma pessoa passando mal, por favor. Aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Água, água. E tirar ela desse sufoco aí. Tem que tirar ela desse sufoco. Companheiros e companheiras. Eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade mais uma vez de devolver ao país a alegria, a esperança, a felicidade, o direito de sorrir, o direito de comer três vezes ao dia, o direito de almoçar, jantar e tomar café. O direito de sonhar com a universidade, o direito de sonhar com a escola técnica, o direito de sonhar em poder cuidar da sua família dignamente, que é o sonho de todos nós. Nós não queremos tirar nada de ninguém. O que nós queremos é ter uma casa. O que nós queremos é poder criar nossos filhos em paz e harmonia. O que nós queremos é que os nossos filhos possam estudar. o que nós queremos é que os nossos filhos possam tirar um diploma de doutor, porque não é privilégio dos ricos, é direito de todos. O que nós queremos é que o nosso jovem possa, depois de formado, ter um emprego de qualidade. Nós precisamos fazer mais universidade, mais escola técnica, nós investimos mais em ciência e tecnologia, investimos mais na internet para que a gente tenha banda larga em todo o território nacional, em todo o espaço desse país, para que a gente possa enfrentar o conhecimento digital e não ficar pendurado no conhecimento americano ou no conhecimento chinês. A nossa juventude é inteligente, a gente pode criar, a gente pode inventar, a gente pode não ficar dependendo da indústria de dados deles ou ser explorado por eles. O que nós precisamos é apenas dar oportunidade, não é o Estado que faz, o Estado abre as portas e quem vai fazer é a juventude brasileira na hora que ela tiver oportunidade de trabalhar. Bem, companheiros e companheiras, eu tenho consciência do que nós fizemos quando estávamos no governo. Vocês se lembram e eu faço questão que vocês saibam que quando eu ganhei as eleições de 2003, eu tentei fazer um discurso bem simples, fazer uma promessa bem simples, porque eu tinha muito medo de não conseguir cumprir aquilo que eu estava prometendo. Não é nada pior, não é nada pior da gente prometer aquilo que a gente sabe que não vai fazer. Eu lembro que quando eu era dirigente sindical, tinha companheiro sindicalista que pedia aumento 100% ou nada, 100% ou nada, e eu começava a pensar 100% ou nada é burrice, porque pode ter 99, porque pode ter 98, entre 100% e nada, nós temos uma oportunidade de negociar extraordinária. Então, quando eu tomei posse, eu resolvi dizer se quando eu terminar o meu mandato, cada homem, cada mulher e cada criança estiver comendo três vezes por dia, eu já terei feito a missão da minha vida. lógico, lógico que esse discurso não vale para todo mundo, porque não é todo mundo que passa fome, não é todo mundo que não tem o almoço hoje, que não tem o almoço amanhã, mas são 33 milhões de pessoas, ou seja, a gente não pode morando no terceiro produtor de alimento do mundo, ter 33 milhões de pessoas de fome, a gente não pode ser o maior produtor de proteína animal do planeta, ver uma mulher na fila do açougue pegar um osso, ou comer carcaça de frango, ou só comprar pescoço ou pé, porque não consegue comprar uma sobrecoxa, e as pessoas que têm fome têm vergonha de dizer que estão com fome, ninguém gosta de dizer, ninguém gosta de dizer que é pobre, não é bonito ser pobre, não é orgulhoso ser pobre, nós todos que estamos aqui queremos ter um padrão de vida de classe média, a gente quer ter carro, a gente quer televisão, a gente quer poder tirar férias, a gente quer viajar, não viajar de ônibus, viajar de avião, a gente quer, é um direito nosso, é um direito nosso que está na Constituição, no capítulo 5 da Constituição, está lá o nosso direito, está na Bíblia, ninguém pode passar fome, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém pode passar fome, é o mais elementar, então o que é que nós queremos? O que a gente pode fazer? Nós provamos com minha casa, minha vida, que é possível construir casa, e nós fizemos o maior programa habitacional da história desse país, nós provamos que é preciso levar saneamento básico, eu estava comentando com o Décio, eu não sei se a companheira Dilma sabe, não sei se o Alckmin sabe, o Dario sabe porque foi prefeito, o Dario não é possível, uma cidade, Dario, não é possível numa cidade bonita como Floripa, que a gente chega aqui a orla marítima, parece que você está em Munique, parece que você está na Áustria de tão bonito, praias maravilhosas, quem fez o mapa enganou o Gaúcho e Paranaense e ficou com todas as praias aqui para Santa Catarina, as praias maravilhosas, e aí eu fico sabendo que Floripa não tem coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Aí quando você fica sabendo que nessas praias bonitas o esgoto é jogado in natura dentro da praia, eu fico imaginando alguma coisa está errada com a elite brasileira, é aí eu mesmo respondo não está, não tem nada errado com a elite brasileira, é que ela não gosta de fazer esgoto porque é embaixo da terra e ninguém vê o que eles gostam de fazer ponte, é de fazer vioduto, é de fazer coisa que alguém enxerga mais saneamento básico que é investimento em saúde, que gera emprego e que qualifica a vida das pessoas, não é importante, eu vou enterrar dinheiro, o povo não vai ver, eu vou deixar a orla bem bonita, agora quando você adentrar 10 quilômetros depois da orla, você já começa a ver a pobreza, eu sei que muita gente aqui nesse estado fala Santa Catarina não tem fome, eu sei, eu sei, mas eu sei que nesse estado aqui tem pelo menos 500 mil pessoas passando fome, eu sei disso, porque o estado do IBGE demonstra isso e as pessoas tentam esconder, as pessoas tentam esconder, não é possível, se a gente sabe que tem 500 mil, vamos dar comida para essas 500 mil, vamos dar emprego para essas 500 mil, que as pessoas se autoalimentam, então companheiros e companheiros, nós estamos vivendo uma situação em que você tem um presidente que conta sete mentiras por dia, um presidente que foi ontem no enterro, mas preto, empresta seu boné do PT para mim, do PT, do PT, não, eu quero um boné do PT, eu quero do PT, o PT, o PT, o PT, imagina vocês, Imagina vocês Que a gente é governado Por um presidente que ontem Como ele está precisando de imagem A nível internacional Ninguém nunca convidou ele para viajar Ninguém quer vir aqui Ele então se ofereceu Para ir no enterro da rainha da Inglaterra É louvável a decisão dele de ir Ele foi pensando que vai encontrar com muito chefe de estado E ontem ele teve que fazer um discurso No balcão da embaixada brasileira E sabe o que é que ele foi criticar? A esquerda Ele foi criticar a esquerda Dizendo que a esquerda não vai votar mais Olha, não seria melhor Que esse genocida Tivesse visitado Família de pessoas Que tiveram gente que morreu do Covid Não seria melhor que esse cidadão Tivesse falado menos bobagem E tivesse liberado a vacina Assim que a ciência mandou liberar Não seria mais correto Esse cidadão Ter feito uma reunião Criado um comitê de crise Com os cientistas brasileiros Porque o Brasil tem o Instituto Butantan Tem o Instituto lá no Rio de Janeiro Que a gente pode fazer vacina nesse país Quando teve a gripe H1N1 Ou seja, nós em três meses Nós vacinamos 83 milhões de pessoas Esse país sempre foi respeitado no mundo Pela sua capacidade de vacinação E no governo desse cidadão Ele trocou em poucos meses Quatro ministros da saúde E o último que ele colocou Foi um general E esse general Não conhecia o SUS Esse general Não conhecia a saúde E esse general Resolveu Permitir Que houvesse um colunio Entre uma república De corruptos Para tentar cobrar Um dólar Por cada vacina Importada E a CPI Descobriu isso Não é o Lula Que está dizendo Aí a CPI Descobriu isso E ele Para evitar Que o Ministério Público Abrisse um processo Condução general Da vacina Ele fez um decreto Dando sigilo De 100 anos Como ele deu sigilo De 100 anos Para a rachadinha Como ele deu sigilo De 100 anos Para tudo que acontece De podre No governo dele Pois bem Esse cidadão Vai saber do seguinte A primeira coisa Que nós vamos fazer É revogar Os decretos Do sigilo Nós queremos saber O que que ele Está escondendo Justiça 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 Aqui Eu queria Que vocês Compreendessem Que tem Momento Na vida Da gente Em que a gente Tem que tomar Decisões Às vezes Muito sérias Tem muita Gente Boa Muita gente Até boa Que acreditou Na Lava Jato Era um Massacre Era um Massacre Eu tive 13 horas De jornal Nacional Contra mim Eu tive 680 Primeira página De jornais Eu tive 59 capas Da revista O Aécio Não aguentou Uma revista Já se escondeu E você Veja uma coisa Eu nem culpo A imprensa Por isso Porque eu acho Que a imprensa Foi vítima De uma mentira De um Conluio Feito entre O Ministério Público Não o Ministério A Força-Tarefa Do Paraná E o juiz Que agora A gente começa A conhecer Quem é E o objetivo Era não deixar O Lula Voltar Em 2018 Eles pensaram Não O Lula Já está Não sei Com quantos anos Em 2022 Ele vai estar Veinho Ele não vai Poder concorrer Ah Eles não Sabem O que é Um Pernambucano Apaixonado Ele não Sabe O que é Uma pessoa Que tem 76 anos E me sinto Com energia De 30 Ele não Sabe Que o que Deixa a pessoa Velha Não é a idade É a falta De motivação Para viver É a falta De uma causa E eu tenho Uma causa A minha causa Chama-se Brasil A minha causa Chama-se Povo Brasileiro E esse povo Vai voltar A ter emprego Vai voltar A comer Vai voltar A passear Vai voltar A rir E vai voltar A ser feliz Outra vez Eles tem que saber Eles tem que saber Que nós Não fizemos opção De ser pobres Eles tem que saber Nenhum de nós Tem orgulho De ser pobre De não ter profissão Porque veja Tem gente Que consegue Escolher A sua profissão Um jornalista Escolhe ser jornalista Um médico Escolhe ser médico O 10 escolheu Se é advogado Você escolheu O que Vinha? Fica empreendedora Agora a maioria Do povo brasileiro Não teve chance De estudar Ele não teve opção Ele não usou ninguém Porque eles fizeram A gente ser usou ninguém Eu comecei a trabalhar Catando pedaço de ferro Numa prensa Eu pensava Que era profissão E aquilo Não era profissão E quando a gente Não tem profissão A gente vai procurar Emprego numa loja Ah, o que você Está para fazer? Nada Então não tem vaga Aí é numa fábrica O que você está a fazer? Nada Então não tem vaga E a gente fica perambulando Eu fiquei um ano e cinco meses Andando com carteira no broço E isso hoje acontece Com meninas de 17 anos De 18 anos Com meninos de 18 anos Formados Com curso médio pronto Que não conseguem emprego Porque não tem experiência E nós temos que garantir Que essas pessoas Têm emprego Porque é um emprego Que dá dignidade A gente Você não sabe O orgulho De um chefe de família Ou de uma mãe Trabalhar Receber no final do mês Um salário E saber que ela vai poder Garantir a comida Da família Que ela vai garantir A luz A água É um leite Que ela não vai ficar Mendingando Um favor a ninguém E muito menos E muito menos do Estado Muito menos do Estado A gente não quer ser pedinte A gente quer ser cidadão De primeira classe Que acabar com essa história De pensar Que pobre não gosta De coisa boa Ah, pobre só gosta De carne de segunda Dá músculo pra ele Que ele gosta Dá não sei o quê Não, isso é uma bobagem A gente adora Se vestir bem A gente adora Comer bem A gente adora Passear A gente adora Ir pra praia A gente adora Pegar um avião Quem é que não quer Conhecer outro país Quem é que não quer Ir pra outro país Todo mundo quer Por que que só alguns podem Não, é um direito De todos poderem Por isso é que Esse país vai melhorar Por isso é que Eles ficaram com raiva De mim Da Dilma Porque dizia Os aeroportos Estão muito cheios Os aeroportos Estão virando Uma rodonziária Olha, se estou incomodado Porque os pobres Estão andando Pegue o ônibus No lugar deles Pra ver se é bom Quando nós chegamos No governo Tinha menos de 50 milhões De pessoas Viajando de avião Quando nós deixamos No governo Tinha 110 milhões De pessoas Viajando de avião Significa Foi por isso Que nós tiramos 36 milhões Da miséria absoluta Foi por isso Que nós colocamos 42 milhões Até um padrão De consumo De classe média baixa Foi por isso Que nós pegamos Esse país Com 3 milhões De jovens Estudando na universidade E largamos com 8 milhões É por isso Que a gente só tinha Branco na universidade E hoje 51% É negro E pardo na universidade É por isso E hoje a gente tem Porque é um direito De todos E não é um direito de todos E não é o Estado O Ministério O Ministério da Igualdade Com uma novidade Com uma novidade Com uma novidade O que acontece É uma pena É uma pena que eu não seja famoso Chorava e falava E chorava e falava E chorava e falava Hoje encontrei com ela Até uma moça O que ela falou É o retrato Da maioria da cabeça De vocês Todos vocês São inteligentes Todos vocês Têm coisa para dizer Todos vocês Têm coisa para fazer O que é que Precisa fazer É criar Oportunidade Para vocês fazerem Para vocês falarem Para vocês pesquisarem Para vocês dizerem Como é que vocês Querem o mundo É por isso Que eu vou criar As conferências Nacionais Outra vez Todas as políticas Públicas Serão definidas Em reunião Sabe Que a gente faça Por exemplo As conferências Municipal Estadual E nacional Não é o presidente Que tem que saber Das coisas O presidente Fará muito Se ele tiver Competência E capacidade De ouvir O nosso povo E hoje A gente tem um presidente Que não gosta De negro Que não gosta De indígena Que não gosta De mulher Que não gosta De LGBT Que é mais Que não gosta Sabe De sindicato Que não gosta De pequeno negócio Ele não gosta De nada Ele só gosta De miliciano Não é possível Então esse país Eu vou terminar Dente pra vocês Uma coisa Eu tenho 76 anos De idade Quis Deus Quis Deus Que eu chegasse A uns 70 anos Com a saúde Que eu estou Eu acredito Tanto em mim Que eu casei Outra vez Eu Eu poderia Só ter ficado Com a Janja Eu poderia Só ter ficado Com ela Agora Eu falei Na minha terra Quando Dona Lindu Me pôr no mundo Ela falou Filho Dona Lindu Não fica Não Ele casa Ela assume Responsabilidade Então eu quero Que vocês Pensem o seguinte Eu quero Que vocês Pensem o seguinte Pensem bem Eu Saí da presidência Da república Com 87% De boiote Eu saí Da presidência Da república Até hoje Todas as pesquisas Mostram Que eu fui O melhor Presidente Da história Desse país Então Por que Que eu Vou me meter A voltar Com 76 anos De idade Se eu poderia Aproveitar Minha vida Agora com a Janja Sabe por que Que eu vou voltar Porque eu tenho Certeza Que nunca O Brasil Precisou Tanto do seu Povo Como ele Está precisando Agora E eu tenho Certeza Que a gente Vai poder Em 4 anos Recuperar E reconstruir Esse país A gente Vai conseguir Fazer mais E eu tenho A obrigação De fazer mais Eu não posso Nem empatar E nem fazer menos Vocês percebem Que o meu compromisso É muito sério Eu tenho Que fazer mais Porque senão Vocês vão me ver Como traidor Não cumprir O que falou Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu quero Que mais gente Vem aqui Com aquele Companheiro Que deu Declaração Eu quero Mais gente Vendo O Mico Empreendedorismo Vai ser Uma das formas Que nós vamos Encontrar Para desenvolver Esse país Vai ter crédito Para o Mico E médio Empreendedorismo Nesse país Vai ter crédito Para a agricultura Familiar Vai ter crédito Para as cooperativas Nesse país A chamada Economia criativa Nós vamos ter Que colocar A nossa criatividade Para funcionar Quem quiser Abrir o negócio A gente vai ter crédito O BNDES Não vai ficar Emprestando dinheiro Para grandes empresas O BNDES Vai ter que Emprestar dinheiro Para pequena E média E micro Empreendedor Pode ficar Ferto Você Da faixa Lula Na cabeça Se você Tiver Um empreendimento Você vai encontrar Crédito Para você Tocar na vida E a gente Vai criar Um fundo Garantidor Para que Se o companheiro Não conseguir pagar A gente Resolve o problema Para não sufocar O companheiro Esse país Esse país Está nas nossas mãos Esse país Está nas nossas mãos E por isso Eu Não poderia Deixar De vir a Santa Catarina Eu vim aqui Porque esse Companheiro Aqui Eu conheci O Décio Prefeito De Blumenau Ele já Mancava Mancava Ele já Andava Assim Com essa Perninha Com a Deficiência Mas o problema Não é a perna O problema É que o Décio Tem a cabeça Perfeita O Décio É uma Inteligência Ímpar E o Décio É um companheiro Que tem um coração Muito maior Do que o tamanho Dele Eu acho Que está na hora De Santa Catarina Dar uma chance Alguém Alguém que conhece A alma do povo Alguém que conhece O mundo do trabalho Alguém que conhece Porque se a gente For eleito Se o Décio For eleito Eu quero dizer Nunca mais Vai fazer O que aconteceu Com o Canceler Nunca mais O reitor Vai se jogar Pela pressão Da polícia A gente vai dizer Que se a gente Quiser prender Alguém Por corrupção Primeiro a gente Prove Dê o direito De defesa E depois Você pode Condenar Mas não fazer Nenhuma sacanagem Como fizeram Com o nosso Querido reitor Que certamente Ele está lá Lá em cima Olhando e desce Falando Vai baixinho Vai baixinho Que vai dar certo Essas eleições Queria dizer Para vocês Que é importante Que é importante Eu preciso Eu preciso De senador E eu preciso De deputados E deputadas Então é importante Vocês terem noção De que É importante Votar Nesse companheiro Para senador Da república Para que ele Possa nos ajudar É preciso Votar Nos nossos Deputados Chamados O time do Lula Dos partidos Que me apoiam Porque se a gente Ganhar A gente vai ter Que dar um jeito No centrão A gente vai ter Que mexer No orçamento Secreto A gente vai ter Que cumprir O salário Da enfermagem Nesse país A gente vai ter Que melhorar O piso Dos professores Porque se a gente Quiser melhorar A educação Saúde A gente tem Que contratar Mais gente E a gente E a gente Tem que pagar É por isso Gente Que eu estou Otimista Pense Quando vocês Voltarem para casa Hoje Pense o seguinte Esse Lula Ele está mentindo Para nós Ele não tem 76 Ele só tem 30 anos De idade Eu quero que vocês Saibam Que a minha Energia É muito forte Eu estou Com muito Mais vontade Do que eu Estava em 2002 O Brasil Está precisando Muito mais De nós Do que já Precisou E quando eu Chego aqui Me desculpe Eu dizer o nome De uma mulher Quando eu Chego aqui E fico sabendo Que a nossa Querida Lucicio Vai ser Candidata Deputada Outra vez Eu fico feliz Desculpa Os outros Candidatos De eu citar O nome Da Da nossa Querida Porque essa Joasnak É uma Pérola Como ela falava Comigo Lá em Brasília Ela falava Porque Ô Lula Eu sou Trabalhadora Rural Eu sou Trabalhadora Rural Eu achava Fantástico Uma pessoa Dessa ser Deputada Federal Agora se Deus Quiser Vai ser Estadual E se Deus Quiser Você vai Criar a tua Família Com muita Defesa E dignidade Como você Criou Gente É o seguinte Se vocês Quiserem Esse baixinho Vai na minha Posse É só É só No dia Dois Votar Treze Para governador Treze Para presidente É dois Treze E votar Aqui Quatrocentos Para o Senado É simples E votar Nos nossos Deputados E deputadas E depois O Décio É o seguinte Eu Eu realmente Olha a diferença Eu vou escolher Um homem Para ser meu vice Olha o Décio Escolheu Uma Mulher Bonita A lei De bonita Inteligente E a lei De inteligente E empreendedora Que vai ensinar O Décio A ajudar O povo de Santa Catarina A ser empreendedor Meus queridos Companheiros Primeiro Agradecer a Deus Por permitir Esse dia De hoje A gente A gente Olhava o celular A gente Olhava o celular E a gente Falava Vai estar muito Frio em Santa Catarina Vai estar muito Frio no Rio Grande do Sul E vai estar muito Frio no Paraná Eu acho que a gente Não vai poder ir Fica aquele negócio Mas eu precisava Vim Para poder Desmentir o senador Que disse Que isso aqui É terra de Bolsonaro Eu precisava Vim E eu E eu quero Eu quero Agradecer a Deus Porque Deus Não dá Esse dia de hoje Nem tanto frio Como a meteorologia Previa E ainda no meio Da primavera Me desculpe Eu vou dizer Uma coisa Que eu disse A vida inteira Esse texto Da primavera Deixa eu contar Um caso Em 82 Eu estava fazendo Um comício Numa cidade Chamada Catanduva Em São Paulo E naquele tempo A gente tinha pouco voto Mas tinha muita popularidade Porque era um metalúrgico Tinha acabado De fazer as greves Então eu estava famoso E tinha muita artista Junto com a gente Eu dava Eu dava mais autógrafo Do que Do que Do que voto Que eu tive E eu estou nessa cidade Eu não lembro Que eu estava Com o artista Betty Mendes Fazendo um comício E vem uma menina E me entrega Um papelzinho Me entrega Um papelzinho E sai correndo Eu depois procurei Não consegui Porque essa coisa Não tem autor Aí o papelzinho Estava dizendo O que eu vou dizer Para vocês Dizia assim Os poderosos Podem matar Uma Ou duas rodas Mas jamais Conseguirão Deter A chegada Da primavera E a primavera Chegou No mês de setembro Para lavar A nossa alma No dia 2 de outubro Nas eleições Para presidente Para governador Para senador Para deputado Eu tenho certeza Que nós vamos chegar lá E tenho certeza Que vocês sentirão orgulho Do nosso novo governo Porque nós precisamos fazer Mais e melhor E eu não quero governar A palavra governar Vai desaparecer da minha boca Eu quero ganhar Para cuidar Do povo brasileiro Para cuidar do país Um beijo no coração Gente E até a vitória Se Deus quiser Um grande beijo Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Lula Lula Muito obrigado Obrigado Floripo Obrigado Santa Catarina Obrigado a todos E a todos Que nos acompanharam Neste ato sensacional Nesta caminhada rumo A vitória No primeiro turno Agora é Dário Técio Técio E Lula É o Brasil Da esperança Obrigado Lula Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Da sorrir E vir a nossa estrela Vem de dentro Eu sei De novo Um sentimento Por muito tempo Esperei E o coração Segue pulsando Sem medo De ser feliz Há uma voz Que tentaram calar Mas essa estrela Não vai se apagar E o brilho Ilumina a esperança Com fé no futuro Melhor eu vou Sem medo De ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil Criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilhar Nossa estrela Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá O Brasil Criança Na alegria Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir Que brilha a nossa estrela E brilha a nossa estrela E brilha a nossa estrela O Brasil O Brasil merece Outra vez Oportunidade Da sorrir Que brilha a nossa estrela Des behaviors Je Jeffrey merece E brilha a Daha A trucks Lula lá Ve o Brasil merece O Brasil merece De se abraçar Po sinon E brilha a nossa estrela E brilha a nossa estrela Que brilha a nossa estrela Eu Sin O Brasil merece O Brasil merece parti E N E